Talvez você não lembre da sua primeira conquista, mas certamente sabe quem estava ao seu lado. Pode ser que não lembre de ter sentido medo, mas nunca esqueceu a alegria ao dizer eu consegui. Porque cada conquista é um sonho que realizamos. É que nos deixa ainda mais perto de onde queremos estar. De conquista em conquista, a gente constrói a nossa história. Afinal, a vida é o desejo de dar o próximo passo. E de ter com quem contar no caminho. Ter quem segure a nossa mão e nos faça acreditar que é possível. E ter quem solte a nossa mão apenas por saber que estamos prontos para seguir. Tenda, sua próxima conquista.